Olá, minhas divas e minhas divas! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar de um ingrediente poderoso para o nosso cabelo, que é a banana, que é riquíssima em vitaminas, mas pera, pera, pera! Só vou contar com mais detalhes depois da vinheta. Então, meu povo, como eu já disse, a banana é riquíssima em vitaminas, gente. Ela contém vitamina A, B6, C, E, potássio, ferro, fora que ela devolve a emoliência do fio, que isso proporciona hidratação e ela contém óleos naturais, fazendo com que o seu cabelo diminua a quebra, porque ela fortifica, fazendo assim com que devolva a elasticidade natural do seu fio. E por que eu quero saber dessas informações todas, diva? Para poder apresentar para vocês, minha diva, uma linha que foi totalmente reformulada, que é a bomba de vitamina de banana da Scala. Eu já estou testando há duas semanas e eu tenho ficado chocada com o resultado que ela vem dando no meu cabelo. Para começar, essa linha, minha diva, além da banana, contém mais três ingredientes super poderosos que vai também auxiliar no crescimento capilar. Ela contém aloe vera, que dá nutrição e hidratação, óleo de rícino, que combate a queda por quebra e o depantenol, gente, que fortifica o cabelo e dá uma hidratação profunda ao fio, tá? Os quatro ingredientes estimulam muito o crescimento capilar. Então, essa linha, minha diva, promete uma hidratação profunda e um crescimento surpreendente. Ela é composta por quatro produtinhos. Então, eu vou começar falando do shampoo. Ele é de 325 ml. Toda linha, gente, tem um cheiro muito forte de banana. Eu gosto, porque eu amo comer banana, eu amo banana, entendeu? Banana é vida. Mas tem pessoas que podem não gostar tão. A textura do shampoo, ele é bem cremoso, tem aquele efeito teia de aranha. O que isso significa, minha diva? Que ele vai te dar uma hidratação profunda. O que eu senti ao aplicar o shampoo? O meu cabelo ficou extremamente limpo, mas não ressecado. Não é um shampoo liberado pra técnica do low pool, tá? Porque ele contém sulfato na sua composição. Eu gostei muito da limpeza que ele fez no meu fio. Depois disso, o que eu fiz? Apliquei a máscara de tratamento. Ela é de 1 kg, eu gostei muito da consistência desse creme. Porque não é nem tão líquido e não é muito pastoso. E na hora que eu apliquei, gente, no meu cabelo, ela deu um efeito de desmaia fio. O que eu amo quando a máscara de tratamento deixa o meu cabelo desmaiado. Como o meu cabelo estava com alta porosidade, muito ressecado e áspero também, conforme eu fui aplicando no meu cabelo, essa sensação do cabelo, sabe, bem enrijecido, bem áspero, foi sumindo. E quando isso acontece é porque o cabelo realmente está sugando todos os nutrientes e o produto está funcionando 100% no meu cabelo. Eu gostei muito do resultado que ele deu. É uma máscara de ação rápida. Você consegue trabalhar ela deixando somente 3 minutos ou 15 minutos. Eu deixei as de 15 minutinhos, tá bom? Você consegue usar essa máscara de outras maneiras também, como pré-pull e como coaxi. Gente, então, uma coisa que eu tenho feito no meu cabelo e tem dado toda a diferença é aplicar a máscara de tratamento, deixar agir e depois desembarassar o meu cabelo, que é o que eu vou fazer agora. Aí depois que eu desembarassei, eu faço o twist, ó, pra não enrolar novamente. E aí eu vou lavar o cabelo, né, retirar todo o produto e vou aplicar o condicionador. Então, minha diva, faça o teste aí na sua casa, depois você vem aqui embaixo nos comentários e me conta se esse método funcionou com você também. E aí depois que eu retirei todo o tratamento do cabelo, eu venho com o condicionador pra poder selar o meu fio e manter essa hidratação no meu cabelo por mais tempo. Ele é de 325ml, tem uma textura também bem cremosinha. E aí conforme eu fui aplicando o condicionador no meu cabelo, eu fui sentindo o meu fio ainda mais alinhado e hidratado. Eu gostei bastante dessa linha, superou todas as minhas expectativas. O meu cabelo tem tido um resultado incrível. Pra você, minha diva, que quer estimular o seu crescimento capilar ou está passando pela transição e não quer gastar muito, eu aconselho você a investir nessa linha, gente, porque ela é maravilhosa. Não é só as crespas que podem usar, tá bom? Serve para todos os tipos de cabelo. Ela é totalmente liberada, com exceção do shampoo, tá bom, minha diva? Você consegue encontrar essa linha no site da Scala. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Comente aí o que você achou, o que você quer ver futuramente aqui no canal. Me conte tudo o que eu quero saber, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Mil beijos. E até a próxima. Ah, não esquece do gostei.